Good morning! E hoje damos início a mais uma aula de inglês, com a seguinte frase Be kind And then On Your That This Be kind Even on your bad days Seja legal, seja gentil, seja bondoso, até nos seus dias ruins, ou então até nos seus piores dias, ok? Seja legal, seja gentil, seja bondoso, até nos seus piores dias, nos seus momentos não agradáveis e tudo mais, certo? Be kind E na aula de hoje, eu conto com vocês com a apostila de inglês A gente vai começar a nossa segunda unidade do segundo bimestre, ok? Então, agarra a apostila de inglês e vamos dar um pontapé inicial aí, na nossa segunda metade, na nossa segunda parte da apostila de inglês, certo? Unidade 4 da apostila de inglês, página número 18, título We, the people Nós, as pessoas Então, como? Temos aqui, quatro questões Um, dois, três, quatro Have you ever voted for something? How was it? Você já votou pra algo? Como foi? Não só pra um candidato, político e tudo mais Já votou lá? Ah, gosto mais disso, gosto mais daquilo, já participou do questionário? Does politics have influence in your daily life? Why? A vida política tem alguma influência na sua rotina? Por quê? How do people in your country take part in decisions of the government? Como as pessoas do seu país tomam decisões no governo? Quatro What characters should the politicians have in your opinion? Quais são as características que um político tem, na sua opinião? Um, dois, três, quatro Da página 18 Pode responder em português Aqui na página 18 mesmo Então, falando agora sobre política Muita gente acha chato E às vezes é mesmo, né? Então, dá uma olhada Relacione aqui as palavrinhas de acordo com a pessoa, a função dela Na vida política Presidente, Queen King, Prime Minister, Senator Congressman, Congresswoman Deputy, Governor, Concillor, Major Ok? Presidente, Rainha, Rei, Primeiro-Ministro, Senador Alguém que trabalha no Congresso, pode ser um deputado Deputy, Deputado Governor Governor, Governador Concillor, pode ser um vereador Major Prefeito Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Então, está aqui, ó Cada função de cada uma delas Será que a gente tem rei e rainha aqui no nosso país? Tem rei no baralho, né? Mas Será que o nosso sistema Político Tem relação com rei e com rainha? Então, dá uma olhada aqui Relaciona as colunas da página de número 19 Página de número 20 Como o governo trabalha? Então, o ramo executivo do Brasil é federal e executivo Então, tem ministros, secretarias e o presidente da república Que cidade que é essa? Ninguém sabe? Uhum, Brasília Então, existe o poder legislativo O poder judiciário E o poder executivo Esses três poderes São os que, entre aspas, Mandam no Brasil Aqui é uma crítica Ou então Talvez só uma parte pra gente dar risada Que uma criancinha de seis anos Quer fazer parte de um conselho de política Será que é possível isso? Finalizando aqui A nossa aula de elogia Página 21 Temos um texto aqui Sobre cinco qualidades de pessoas carismáticas Eu quero que vocês traduzam essas qualidades Be self-confident Tell great stories Body speak Make the conversation about other person Be a good listener Certo? E pra fechar a nossa aula Tem duas questões aqui na página 21 Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Qual é a pessoa mais carismática que você conhece? Respondei Are you charismatic? Você é carismática? Letra B Which of the five tips do you already follow? Which ones would you like to pray? Qual desses cinco pontos aqui Você gostaria de seguir Ou você segue? Ok? Foto da 21 Foto da página 19 Foto da página 18 E posta a new group Ok? Foto da página 19 Foto da página 19 Foto da página 19 E posta a new group E posta a new group E posta a new group Foto da página 19 E posta a new group Foto da página 19 E posta a new group E posta a new group Foto da página 19 E posta a new group Foto da página 19 E posta a new group Foto da página 19 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto